Olha só gente, agora tem flagrante de tráfico de drogas direto do interior do Ceará, vem comigo pro telão. Olha aí a brincadeira. Isso aconteceu no município de Itarema, distante 220 quilômetros de Fortaleza. Uma operação policial realizada pelo grupamento Raio terminou com essa apreensão que você tá vendo aí. Tem droga, balança de precisão, além de três armas devidamente municiadas, um revólver e duas pistolas. O flagrante foi na localidade de Pau d'Arco. Durante essa ocorrência houve troca de tiros e um suspeito acabou morrendo. Ninguém foi preso em contrapartida, todo esse material foi apreendido e são três armas a menos aí pra tirar vidas, pra praticar assaltos, enfim. Pra promover toda essa violência que a gente tá acompanhando também no interior do Ceará. E olha só.